Olá queridos, sou Charles Guerreiro e este é o canal Tudo em Dica. Hoje nós vamos apresentar uma dica muito interessante, que é a dica do chocolate caseiro, feito com apenas 3 ingredientes. Você já conhecia o chocolate com 3 ingredientes? Essa versão de chocolate caseira é muito mais saudável do que as versões de chocolate que tem por aí, que contém, em sua maioria, a gordura vegetal hidrogenada, que é uma substância que tem o potencial de aumentar doenças cardiovasculares e também tem o açúcar branco, que é promotor do câncer. Os 3 ingredientes desse chocolate caseiro são óleo de coco extra virgem, de preferência orgânico, o cacau em pó, sem açúcar, obviamente, se você conseguir uma versão orgânica é melhor ainda, e o açúcar mascavo, de preferência também orgânico. Vamos juntar agora os ingredientes, uma vasilha, o açúcar mascavo, o cacau em pó e o óleo de coco. Vamos misturando os 3. Depois de misturado, colocamos a mistura numa forma de gelo. Coloque o chocolate no congelador durante aproximadamente 3 horas. Depois de pronto, é assim que fica o chocolate. E aí, gostou desse vídeo? Pode fazer nessa própria casa? Se você gostou, levante o dedinho pra cima, assina o nosso canal, compartilhe esse vídeo com os seus conhecidos pra que eles evitem o consumo de chocolates com gordura vegetal hidrogenada e com açúcar branco. E até a próxima! Tchau!